O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado realiza a partir de hoje uma série de reuniões e debates antecipando a Copa do Mundo. O primeiro encontro foi da Câmara Temática do Meio Ambiente. O fortalecimento de órgãos ambientais com melhoria do quadro técnico e a descentralização com regionais são ações para agilizar o trabalho na área. Nós conseguimos dar grandes avanços no setor ambiental do Estado, tendo em vista que o governo do Estado propiciou que nós pudéssemos ter mais servidores, tanto na FEPAM, como na SEMA, como na FZB, permitindo que nós pudéssemos responder as demandas da sociedade gaúcha pelas questões ambientais. Notadamente na área de licenciamento ambiental, devido ao que o Estado teve um grande crescimento econômico nos últimos anos, foi 5,8% no ano passado. Isso exigiu uma reestruturação e uma modernização dos órgãos ambientais que está em processo de desenvolvimento. Em três anos e meio, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul já encaminhou mais de 170 propostas para o governo do Estado. E a base desse trabalho se dá com a discussão de temas. Alguns temas do Conselhão que resultaram em propostas efetivas foram o passe livre estudantil, a não renovação do contrato do pedágio e o pacto gaúcho da educação. E nós pudemos aqui, pelo Conselhão, fazer o pacto gaúcho pela educação, que hoje estava aí o ministro Paim, junto com o governador, lançando o apoio e os convênios para fazer o ProUniRS, por exemplo. Também as vagas de capacitação via Pronatec, que tudo fez parte de um pacto produzido aqui no Conselho. O passe livre para seguir na educação, um tema que foi discutido pelo Gabinete Digital, pelo Conselhão, pelo governo do Estado, e que hoje nós estamos com mais de 20 mil alunos aí de todo o Estado sendo beneficiados. As reuniões se intensificaram antes da Copa do Mundo. Para os próximos dias estão previstas seis atividades e em junho vai ter um balanço dos trabalhos. Porto Alegre ganhou nota 7,5 em uma pesquisa feita com os participantes do Campeonato Mundial de Atletismo Master, que aconteceu na cidade no final do ano passado. O Mundial foi considerado um evento teste para a Copa do Mundo. Mais de 4 mil representantes de todos os continentes estiveram em outubro na capital gaúcha disputando competições esportivas. Alunos do IPA pesquisaram por meio de questionários o que 726 atletas acharam da cidade em vários setores. Esta manhã a pesquisa foi apresentada. A maior nota ficou com a ação do voluntariado, 9,1. O atendimento em saúde recebeu nota 7,1. A pior avaliação feita pelos atletas foi em relação à mobilidade urbana, 6,1. As estatísticas serão disponibilizadas à Prefeitura de Porto Alegre e ao Governo do Estado. O programa Universidade para Todos, articulado em duas esferas. É a primeira vez no país que União e Estado somam esforços para garantir bolsas acadêmicas de permanência a quem estudou em escolas públicas. O termo de cooperação entre os governos federal e estadual destina 4 milhões de reais para as bolsas de permanência. Elas serão usadas em instituições de partes do Rio Grande do Sul que têm carências de profissionais de curso superior, com destaque para a área de tecnologia. A gente pode, então, através dessas bolsas, escolher um conjunto de cursos em várias regiões do Estado do Rio Grande do Sul e oferecer a permanência garantindo a formação, principalmente em cursos de formação tecnológica, cursos superiores de tecnologia, garantindo recursos humanos nessas áreas novas que nós estamos abrindo no desenvolvimento do Estado. Mudamos a fotografia das universidades e faculdades brasileiras. Nós temos hoje um perfil de estudante, que é um perfil de baixa renda, oriundo de escola pública, e que necessita cada vez mais de assistência estudantil. E quando o Estado propõe fazer esse processo de assistência estudantil com uma bolsa permanência, nos dá mais efetividade na política de acesso à educação superior, porque não basta só dar acesso, nós temos que também ter a continuidade de estudante, a permanência de estudante no sistema de ensino superior. Começou hoje a Business IT South America, versão latino-americana da feira de Hanover, da Alemanha. O evento de tecnologia reúne, até quinta-feira, representantes de 13 países nos pavilhões da Fiergs, na zona norte de Porto Alegre. A BITS está em sua quarta edição nacional. Ela reúne 240 empresas do setor vindas de diferentes países para apresentar produtos e fechar negócios. Na área de TI, você vai ter novas ofertas de modelos de negócios mais sofisticados do que estão sendo apresentados no mercado. Eu acho que isso também é um grande ponto. E talvez um dos pontos altos da feira seja a parte que a gente chama de Business Matchmaking, que é a parte das rodadas de negócios com mais do que 105 empresas participantes, boa parte vindo de fora do Brasil também, mais de 60%. Então você vai ter um intercâmbio, não só de informações, mas como de oportunidades, um negócio muito grande aqui ocorrendo dentro da BITS esse ano. Dentre os produtos apresentados durante a feira, o mais simpático deles é sem dúvida o Robotel. Ele se apresenta, cumprimenta as pessoas e divulga o estande do Tecnocinos, polo de informática da Unicinos. Foi desenvolvido por um funcionário, um menino da empresa, e é ele que coloca as frases e que personaliza, no caso, para cada evento, o robozinho. E essa empresa, ela desenvolve sistemas, desenvolve sistemas para supermercados, enfim. Então, em feiras, ele é o garoto propaganda que chama o pessoal para o estande, onde eles conseguem apresentar o trabalho deles. Feira Internacional de Artesanato na Usina do Gasômetro apresenta artigos de decoração de vários países e estados brasileiros.